Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte, vamos dar um rolê nesse e-tron Veículo da Audi, 100% elétrico Olha que top esse carro Já andou nesse carro, André? Vamos dar uma voltinha nele pra ver como é que é esses elétricos? Ih, tá trancado Cara, o Edilson que vai saber explicar pra nós melhor Mas eu acho que esse carro tem algo em torno de tipo de 400 cavalos E ele é 100% elétrico também É um veículo 100% elétrico Aí ó, se trancou pra nós, vamos entrar Vamos ver o interior Ah, e esse aqui tem retrovisor, porque tem uns que é retrovisor elétrico, né? Retrovisor digital, esse aqui não, esse aqui já... Ó, acabamento todo de couro Massa, hein? Só que não é couro napa, você tá vendo, né? Esse aqui não é couro, é a borracha... Nossa, e não tem som assinado Hein? É a borracha, mas os caras colocaram só uma costura Ah, é? É, né? Quantos cavalos é esse carro, Edilson? 400 e 5 400 e 5, acertei Não saiu isso aí não, né? Eu abri na boca Ah, fim de tarde, né? E aí outra, você fica um pouquinho mais calmo, né, cara? Andando aqui atrás Já tá ligado esse carro? Já Meu Deus do céu Pode colocar essa musiquinha, tipo chinês E é bom que esse aqui, o ar-condicionado, não interfere na potência do carro Não? Não É diferente a bateria Caralho, velho, que carro doido É pra trás, tá? É D Ó, andou Meu Deus Você nunca andou nisso aqui? Cara, se eu andei faz... eu nem lembro Não, eu acho que você andou sim, pô Meu Deus, olha só Cara, que interessante, velho É 405 cavalos e o outro é 700, o S É mesmo? No S? Você andou no S? Andei no S, andei no outro GT lá, não dá, é muito forte, cara É muito forte? Muito forte E é na hora, né, cara? É na hora, não tem perda Aí, ó Olha o chute que dá Isso que esse é o mais manso Isso aqui é até perigoso, cara Sabe por quê? O filho da puta da frente, que nem é bom Se diz essa relux O Edu faz isso que ele fez O cara dá a seta Ah, dá pra mim entrar Dá o caralho Só que ela não deixa entrar, mano Olha, eu tô falando palavra Não, pode falar Entendeu? O que que acontece? Eu falo também O que que acontece? Então O carro é muito rápido, cara Não tem perda de energia É resposta pura Ó Nossa Você dá um pezinho O carro já pula Aí o que acontece, Edu? Tá vendo aquele pedal Aquele negócio ali, ó Qual o negócio? Charger Uhum Freia um pouquinho Ó, ele recarrega pra você Ah, entendi Ele não carrega assim Mas ele vai recarregando Devagarzinho Aí você tem duas opções Ou você faz no freio Uhum Como ele não tem marcha, certo? Então pega no pedal shift Bate nele Aí, tá vendo? Ah Então eu posso fazer isso Ah, o pedal shift serve pra isso Então Exatamente Entendeu? Ou você freia Tá? A outra coisa interessante Vai na Depois que passar Vai na casinha Casinha Aí você vai entrar em veículo Veículo Aí veículo você vai assim Carregar em eficiência Aí, ó Carregar Ó Eu programo Como que eu quero A carregação O carregamento dele Aham Se eu quero 100% Se eu quero 80% E a hora que eu quero fazer isso Entendi Perfeito Setinha Setinha torta lá em cima Assistência de eficiência Manual automático O automático é a frenagem Entendi O manual é o É a borboletinha Setinha de novo lá em cima Sim Volta setinha Aí nós vamos Indicação de carro Ó Nós temos É Autonomia de 76 km Tá vendo? Lá em cima Tá aí vermelho Tô vendo Então Então se eu aplicar O módulo Roger Ranger Módulo Ranger Pode apertar Eu pego esses 7 km que eu tenho aqui Jogo pra lá Fui pra 83 Ó Desliguei o ar-condicionado Ele desligou o ar Desliguei o ar Não O ar tá bem Tá em módulo Roger Tá bem flaquinho É Ele diminuiu Todas as Todas as partes elétricas do carro Pra você economizar energia Pra você poder chegar no lugar que você foi Aí eu volto ao normal Já aumentou Já aumentou Volta ao módulo Roger Ah ele deixa até as telas Voltou com 7 km que você tem guardado Entendi Ele tem 7 km guardado em caso de emergência Não ele chega até 40 É que conforme você tem que carregar o carro Entendi E aí vai lá E o módulo Ranger Carrega 40 Aí fica sempre 40 km guardado Entendeu? Entendi Entendi Aí quando você usa esse módulo Ranger Ele diminui toda a parte elétrica do carro Você viu que o ar-condicionado desligou O diminuiu As luzes também Tudo esses detalhes Você pode zerar aqui Mas você tem uns 40 ali Não Ou não zera Não Se zerou aí com 73 Aí acabou Aí acabou Você tem que fazer antes E quantos km dura no total? Ah Se o cara andar 100 e 120 É 430 km de autonomia Ah então dá pra viajar com esse carro É Dá pra viajar Assim né Por exemplo É Dá pra você Até bonito Porque é bonito Não usar Gaia Tem carregador nosso Mentira Tem Tem aí Nós colocamos Tem que fazer Existem dois aplicativos Que você pode fazer o mapa Pra você Carregar Pra poder chegar em São Paulo Entendeu? Ah Entendi Ah Outra coisa Aperta na setinha Vai em veículo Aperta Aperta de novo Vai em veículo Aí você vai Auto Aí você Tá vendo? Aí ele tem a Você leva e abaixa a suspensão Então se você põe no Dynamic Ele já vai abaixar Lá Abaixou um É Vai abaixar mais Porque carro esportivo é carro baixo Pra não entrar Não dar entrada de ar Tá? Se você descer do carro Ah o câmbio foi pro S Agora É Porque tá no Dynamic Parece que ele ficou mais forte ainda Ficou mais forte Porque mudou pro Dynamic Será que ele desliga tudo? Vamos ver Não Ele não desliga Ó desliga sim SC off Fica apertado Será que ele tem launch control? Vamos ver Não Não tem Não tem Não tem porque ele não tem Ele não tem giro Ele não tem motor Como que é arrancado? Ele é só dar o pé É só dar o pé Não tem mais nada que isso Mas por exemplo Aquele Tesla Plaid lá Você fica apertado Ele carrega Ele solta de uma vez Não Nossa não tem isso Deixa eu ver Nossa não tem isso Olha Não tem isso É Mas tem que ter cuidado Cara Mas ele criou Ele arranca forte É 4.3 Alguma coisa Ele arranca forte Arranca muito forte E aí se você parar E ver a suspensão Como ficou Ele tá baixinho Tá baixinho E cada freada Tá carregando Conforme for A gente volta Com a mesma quilometragem Que a gente saiu Tá com 70 É Agora o silêncio Tem gente que reclama Eu vou fazer Uma outra Uma outra estratégia Tá parado Certo? Vou dar tudo É mais forte A pancada É o tranco Você dá no eixo Nas costas Já tava em 100 por hora Já Por isso que eu falo Que não falo assim Em geral Os elétricos É muito perigoso Não é pro cara Que tá andando É pro motoqueiro Que não escuta É pro cara Que tá distraído Atravessando a rua É Entendeu? Porque ele olha Não vê barulho nenhum E aí o carro elétrico Chega muito rápido É No Japão Os carros elétricos Já tem um sensor Pra quando chegar Perto de alguém Ele apita Ele buzina Na verdade Sabe o que eu vi Lá na Europa Lá é lei Os carros elétricos Eles emitem ruído É um alto-falante É, mas o E-tron GT Lá faz isso É, né Lá é obrigatório Tem que fazer barulho de carro Esse aqui já não Não tem É, porque aqui no Brasil Não tem lei É, porque ele chegou ainda Lá na Europa É obrigatório Todos os carros elétricos Tem que emitir ruído Isso já já vem pra cá Mas a tendência é Porque o cara O índice de atropelamento No Japão aumentou muito Por causa dos carros elétricos Quando eles lançaram E eu ouvi falar também Que pra gente cega, né Que tá Ah, também A pessoa não Apesar que é o instinto e tal Mas é perigoso Na verdade, sabe o que Que já tava atrapalhando As pessoas que são cegas Os próprios carros A combustão com start-stop Porque daí parava no sinal Desliga todo mundo Ele não escuta Não sabe se o sinal Tá aberto ou fechado É, não tem Não tem essa interpretação, né É, então tipo assim Não é só o elétrico, não O carro que tem start-stop Já prejudica É por isso que Alguns lugares Alguns lugares Que você vê Quando fecha o sinal Pro pedestre Fica um apito Aperto Qual que eu aperto? A vozinha Coloque o ventilador No nível 6 Eu coloco o ventilador No nível máximo 6 Me leve para São Paulo Rua Cássio de Almeida 739 Por favor Aguarde um momento Enquanto eu procuro Destinos para você Agora você pode citar outras Cancelar Cancelamento Essa é minha casa Lá? É Em Sampa? É Vai dar a setinha torta Aí depois vai aparecer Cara, esse painel é top Vem Q7 Vocês estão tendo ou não? Vai chegar uma branca Equipada ou sem equipamento? Cara, a gente pede Na maioria das vezes Sem equipamento, né? Quanto está custando A Q7 hoje? Ai, cara Você não pegou Eu lembro que quando a gente Estava negociando Era 550 600 Eu acho que vai estar Nessa faixa aí Mais ou menos Porque a 23 eu não peguei de cabeça A Q7 é esse painel aqui também, né? Bem parecido com isso aqui, né? É interessante É interessante É que nem o painel da... Pena que não vem mais diesel, viu? Senão, olha, eu teria uma diesel Mas você esquece, né? Diesel... Pô, mas lá na Europa eles têm ainda Essa é a diferença do carro, né? Ele vai Ele vai Enquanto fica todo mundo parado Mas que trânsito aqui no Parque dos Poderes Uma hora dessas Nós pegamos a saída do pessoal É, agora é 5 5 e meio Pegamos a saída Agora você pagar 400, Paulo Um negócio desse aí É 500 mil O que é isso, cara? Deus que me perdoe Prefiro andar com isso aqui Quanto que é esse carro aqui mesmo? Então, vai ser Essa aqui vai ser Essa aqui A de entrada A e-tron de entrada é quanto? Ó, eu tenho uma semi nova pra vender lá Porque é 690 690 Que é a minha antiga Uma semi nova que eu tenho lá E eu vou te falar Eu prefiro com retrovisor assim, viu? É, não tá vindo com outro retrovisor, né? Porque tá faltando peça lá também Ah, é? É, a zero tá vindo com isso Mas eu prefiro esse retrovisor Porque parece mais carro mesmo O outro... Não sei Parece que tá faltando o retrovisor Parece que quebraram o retrovisor do carro Até acostumar com aquele retrovisor de câmera É, mas só que, por exemplo, assim Você como motorista Ali você tem uma visão Porque é o teu campo de visão Teu olho O problema é aqui Você acostumar aqui Que você tem que abaixar um pouquinho o olho Mas ali você vê bem Ah, mas eu já tô acostumado, cara Inclusive até a questão de andar em carro automático Meu Deus do céu, velho Até retomando, ó Você tá 70 por hora Você dá pé, olha isso Você cola em qualquer velocidade Que que é isso? Eu tava olhando no ponteiro Na hora que eu dei pedra Ele foi do 70 por 90 na hora Quem se foda é quem tá do lado, né? É que você não sabe agora É Quem mais sente a potência é o passageiro Aqui atrás também Mas você vai assim mesmo Mano, eu não imaginava Eu não imaginava o que você tem que fazer